Bom, eu sou o Jeff Scheringat, que está ali. Durante 20 anos eu fui executivo, eu comecei trabalhando, fui estagiário na antiga Varig, alguém que enxergou a voar de Varig? Então, eu que revisava os motores daqueles aviões. Pois é. Passaram esses tempos, eu trabalhei 13 anos na Unilever, eu não sei se alguém aqui já usou Homo, se alguém aqui usa Dove, se alguém já usou Rexona, são marques que a gente cuidava, e não conta para muita gente não, mas por um ano eu fui gerente de Pondes. Alguém já usou Pondes? Pondes? Maquiagem? Lembra? Creme? Eu cuidei disso também. E nos últimos 5 anos eu fui CEO para a América Latina de uma empresa global sul-africana, eu era sócio dessa empresa e justamente a gente tinha 80 mil funcionários do mundo e eu era responsável pelas operações dessa empresa na América Latina por aquisições, fusões. Até que chegou um dia que eu falei assim, poxa, 20 anos como executivo, fiz muita coisa, mas tem um chamado aqui dentro de mim que não está completo. E eu resolvi abandonar a carreira de executivo e começar a carreira de empreendedor. Montando um negócio que trabalha com a educação, trabalha com o desenvolvimento humano. Então, a minha vida hoje é trabalhar tanto com pessoas como empresários de pequenos e médios negócios a desenvolver os seus negócios. E foi daí que surgiu toda essa história da jornada de heroína que é o que eu vou falar hoje para vocês. A primeira coisa, porém, que eu queria fazer é perguntar se vocês já assistiram algum desses 4 filmes que estão aqui no slide agora. Tem o Guerra nas Estrelas, quem não lembra do Luke? A Moana, mais recente, de repente alguém tem filho pequeno, com certeza viu esse filme, Mal. Matrix, um clássico, né? Mas aí, para quem gosta de educação científica, aí a fabulosa Mulher Maravilha não faz muito tempo que está no cinema, estreou há 2 anos atrás. Essas 4 sagas juntas faturaram, no valor de hoje, em bilheteria, quase 40 bilhões de reais no mundo. E a pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte, o que tem em comum atrás desses 4 filmes? Vocês sabem? Por que que Hollywood produziu esses 4 filmes? Na verdade são mais de 4, né? Essas 4 sagas e conseguiu faturar 40 bilhões de reais entre elas. Alguém tem alguma ideia? Tem um herói. Ou uma heroína. O que tem por trás aqui é a jornada do herói e a jornada do heroína. Que é fruto do trabalho de 2 pesquisadores americanos. Um deles, o Joseph Campbell, que é esse senhor que está aqui do lado, que já faleceu há bastante tempo. Ele morreu em 1987. E ele escreveu, em 1949, um livro chamado O Herói de Mil Faces. Onde ele narra a trajetória do herói, ou da heroína. E, do outro lado, existe uma outra americana, uma doutora, Maureen Murdoch, que na década de 80, ela foi aluna do Campbell. E ela resolveu escrever uma outra jornada, que é a jornada da heroína. Agora, quando a gente vê essas duas coisas aqui, vocês podem estar perguntando, mas, Jeff, eu sou empresária, toco meu negócio, que diabo isso daí fala comigo, né? Pra que eu estou aqui escutando você falar disso? É pelo seguinte, sabe quando a gente pega uma pessoa e a gente pensa numa pessoa que começou a vida do zero, ou que enfrentou suas dificuldades, enfrentou os desafios, foi crescendo, foi se transformando, e finalmente chegou no sucesso, alcançou a fama, alcançou tudo aquilo que ela queria realizar? Será que tem um mapa pra isso? Será que tem um enredo pra isso? Pois é. Esse é o Jornada do Herói. Isso foi o que o Campbell, que é um filósofo e mitólogo, foi atrás pra entender, ao longo da história da humanidade, como que a gente conta essas histórias de sucesso. Isso serve tanto pra homens como pra mulheres. Só que aí na década de 80, essa aluna dele, a Maureen, virou e falou, pô, tá legal, mas tem um probleminha nisso daí. Um pedaço dessas histórias não ajudam a explicar tão bem o que acontece com a mulher hoje em dia. A jornada de simplesmente sair, a luta e ter sucesso, às vezes não acaba aí pra mulher. Existe um momento delicado onde muitas mulheres percebem que tem alguma coisa que está faltando na vida delas. e ela montou um outro modelo, que é o modelo que eu vou apresentar pra vocês hoje, que é o da Jornada da Heroína. Como qualquer modelo, pode ser que você se identifique com ele, mas pode ser que você não se identifique com ele. Pode ser que você se identifique com um pedaço e outros pedaços não. É interessante comentar que quando ela escreveu esse livro, ela escreveu esse livro na década de 80 e publicou em 90. Estava na segunda onda de feminismo. Mas o importante foi, ela tocou em algumas coisas importantes que falam sobre uma ferida profunda na alma feminina. E é disso que eu vou falar hoje. Primeira coisa, e é um slide técnico que eu preciso explicar antes da gente começar. Vocês vão ver que eu vou usar várias vezes aqui o termo feminino e masculino. Nesses dois casos eu não estou me referindo a gênero. Eu não estou dizendo quando eu falar feminino que eu estou me referindo a uma mulher. e quando eu estiver falando sobre masculino que eu estou me referindo a um homem. Feminino e masculino, no contexto dessa apresentação e no contexto desses modelos, falam com os arquétipos, falam com forças criativas, como definiu o psicanalista Carl Jung lá, quase 80 anos atrás. Então eles falam, na verdade, de características que são associadas ao feminino, valores que são associados. Então, tanto homens como mulheres têm esses valores femininos e masculinos dentro de si. E é um pouco disso que trata a jornada da heroína. Vamos lá, então. A jornada da heroína tem dez estágios. Quando o Campbell criou a jornada do herói, ele foi falar qual é o mapa desse desenvolvimento, ele criou vários estágios e ele disse o seguinte, são por esses estágios que a gente percorre, para alcançar esse sucesso, para se transformar. Da mesma forma, na jornada da heroína, é a mesma coisa. Quando a Maureen Murdoch criou, ela falou, existem estágios que essa heroína passa. E são esses dez aqui. Na apresentação de hoje, é uma apresentação curta. São 40 minutos que eu vou falar. Então eu não vou conseguir entrar em profundidade em todos eles. Eu vou falar dos principais. Daqui a dois meses eu volto aqui para Campo Grande e eu vou fazer uma imersão. São dois dias. Um cada um deles dedicados exclusivamente. Um para a jornada do herói e um para a jornada da heroína. Vocês podem notar que embaixo dos slides tem um link aqui embaixo. Vocês estão vendo? NCH, TTP, LP. Se vocês pegarem, ele vai estar em todos os slides da apresentação, nesse link. Vocês podem pegar ele. Se cadastrar. Eu vou pedir o nome e o e-mail de vocês lá e vocês vão ter mais informações sobre essa imersão que vai acontecer aqui em dois meses. mas tem um presente especial. Eu falei, poxa, para quem está aqui nessa palestra hoje, está tendo acesso a esse link, de presente eu vou dar as duas primeiras aulas do meu curso sobre a jornada do herói. Então é só entrar, cadastrar e baixar. E vocês vão ter acesso, quem tiver interesse, de entender um pouco do conceito macro que existe por trás disso daí. Como começa então a jornada da heroína? A jornada da heroína começa com o que a Maureen Murdoch chama de separação do feminino. É um termo técnico. Ele fala, jefe, que diabo quer dizer separação do feminino? Quer dizer o seguinte, eu rejeito o feminino. Eu abandono tudo que tem a ver com o feminino. Eu não quero saber do feminino. Não tem nada a ver comigo. Eu não quero isso daí. Isso é a separação do feminino. Para começar a explicar isso, eu vou mostrar uma cena de um filme, que é o filme da Valente. Quem viu o desenho da Valente? A Valente era uma princesa. Mas não era uma princesa normal da Disney, era? Qual era o problema da Valente? Ela era bem valente, mas ela não queria ser princesa. Esse negócio de princesa não estava com nada para ela. Ela era rebelde, era uma princesa rebelde. Então, esse filme, se vocês depois quiserem entender um filme completinho sobre a jornada da heroína, reassistam esse filme, que toda a história está lá. Vamos começar então com essa cena inicial do filme, que mostra justamente esse momento, tá? A história de como meu pai perdeu a sua perna para o urso demônio mordu virou lenda. Eu me tornei irmã de três novos irmãozinhos. Os príncipes. Remis, Hilbert e Harris. Estão mais para peixinhas. Eles podem fazer qualquer coisa. Eu nunca posso fazer nada. Eu sou a princesa. Eu sou o exemplo. Eu tenho deveres, responsabilidades, expectativas. Minha vida inteira foi planejada, me preparando para o dia em que me tornarei... Bom, minha mãe. Ela manda em cada dia da minha vida. Sim, Robin. Alegre Robin. Tu deverás me conhecer. Projete. Tu deverás me conhecer. Articule. Você deve ser compreendida de qualquer lugar deste salão. Ou não valerá para nada. Já não vale para nada. Eu ouvi isso. Do início. Uma princesa deve mostrar conhecimento sobre o seu reino. Ela não faz desenhos. É um dó, filha. Uma princesa não ri assim. Não enche muito a boca. Deve ser do levantar. Deve ter compaixão. É paciente. Cautelosa. Aceada. E, acima de tudo, uma princesa busca a... Bom, a perfeição. O que essa cena retrata? Ela retrata esse primeiro estágio da jornada de heroína. Que acontece de duas formas. Em geral acontece... De novo, eu falei. Pode ser que tenha gente aqui que se identifique. Pode ser que tenha gente que não se identifique. Mas a primeira maneira disso acontecer é quando a menina não tem uma relação legal com a mãe. É quando a relação com a mãe é difícil. É quando a filha vê a mãe como extremamente controladora, como raivosa, como manipuladora, como ilógica, como vulnerável, depressiva, insegura, fraca, sem poder. Ela começa e olha assim... Isso aí é feminino? Eu não quero isso, não. Eu não quero ser igual a minha mãe. É um pouco como a Valente fala. Toda hora ela lê. Poxa, eu não quero ser igual mesmo. Mas, às vezes, não é isso que acontece. A relação com a mãe é boa. Mas, mesmo assim, pode ocorrer a separação com o feminino. Por quê? Porque existe um elemento cultural que a gente está inserido. Que fala uma série de coisas que, às vezes, faz com que a menina não queira se identificar com o feminino também. É aquela distorção do corpo da mulher que é projetado pela menina. Eu sei porque eu já trabalhei com empresas que vendem produtos de beleza. Meu, quantas vezes a gente não vê aqueles anúncios daquelas mulheres perfeitas, maravilhosas, magérrimas, sem nada, sem estri... E você olha e fala, mas como é que eu vou ser isso daí? Quando eu trabalhei com o Dove, a gente tinha uma propaganda que falava exatamente sobre isso. A gente mostrava a foto de uma modelo numa capa de uma revista e, depois, você ia redesconstruindo a todo dia dela. A maquiagem, o Photoshop. Quando você via ela por quem ela realmente era, não tinha nada a ver com a foto daquela capa. E tudo isso para quê? Toda aquela beleza, toda aquela coisa distorcida para que ela possa se parecer mais bonita que a mulher que está do lado dela ou para ela agradar um homem. E essa é uma grande distorção. Existe aqui uma coisa que é martelada, muitas vezes, na cabeça das meninas, que é o seguinte. Minha filha, se você quiser ter sucesso na vida, a emoção não está com nada. Você tem que usar a razão. Não adianta você querer crescer num ambiente de trabalho construindo relacionamentos. Você tem que realizar tarefas. Você tem que entregar resultado. Você tem que bater mato. Ou seja, sentimento não está com nada. Nesse momento, muitas mulheres ou muitas meninas olham e falam Caramba, realmente, não é esse o caminho. Mas se não é esse o caminho, qual que é o caminho? E aí é que entra no segundo estágio da jornada. Que é o momento onde a menina, muitas vezes, começa a se identificar de uma maneira mais forte com o quê? Com o masculino na vida dela. Aqui é o clássico. Eu trouxe uma cena do filme, o pai da noiva. Quem viu esse filme? É do início da década de 90. É uma graça falar da relação dos dois. E aqui existe uma forte identificação da menina com o pai. Se ela não se identifica com a mãe ou com aqueles valores femininos, por outro lado, o pai é o herói. O pai faz as coisas acontecerem. O pai tem sucesso na vida. O pai sai de casa. O pai faz tudo de legal. O pai é divertido. Então, existe uma identificação, ou pode existir uma identificação muito forte com esse masculino. E quando eu estou falando de pai, eu não estou falando necessariamente do pai da menina. Pode ser um tio que ela admira. Pode ser um professor que ela admira. Pode ser um chefe que ela admira. Ou, como vocês vão ver a cena no outro filme que eu vou mostrar, O Diabo Veste Prado, pode ser uma mulher com características masculinas muito fortes que ela admira também. Então, existe aquela associação com o masculino. E ela começa a entender que a força motriz por trás disso é o quê? Poder e status. Então, existe uma busca pelo controle de si mesmo e dos outros. E existe uma coisinha que a mãe da valente fala na última cena do pedaço que eu mostrei, que é um desejo pela perfeição. Eu tenho que ser perfeita. Tudo que eu faço tem que ser perfeita. Minha casa tem que estar perfeita. Meu relacionamento tem que estar perfeito. Meu trabalho tem que estar perfeito. Tem que estar tudo perfeito. É uma prisão isso daí, não é? Só que isso é um valor negativo masculino, acredite ou não. Existe, então, essa identificação com a voz masculina interna. E esse masculino é o que ajuda ela a falar, a se expressar no mundo. Só que, muitas vezes, esse masculino é muito impaciente, ela é muito rápido. E ao invés de ela poder internalizar aquilo, sentir com o próprio corpo e agir, o masculino já entrou, já falou e a vida já seguiu. Essa menina, muitas vezes, ela começa a olhar o pai em busca do reconhecimento, da afirmação do seu valor como mulher. Tem uma cena de um filme muito recente, muito bacana, que é o filme da esposa. Não sei se vocês viram. Concorreu o Oscar agora. Não é o nome da atriz? Glenn Close. Vocês viram esse filme? Não. Tem uma cena onde o filho, aí o menino, está louco. Ele quer ser escritor, e o pai é escritor. Ele fala, poxa, eu queria tanto saber se eu sou um bom escritor. A mãe vira para ele e fala, não, você é um ótimo escritor, você tem talento. Aí ele fala, não mãe, mas eu quero saber o que o pai acha. É disso que eu estou dizendo. Ainda aquele modelo do pai como sendo o sábio da família. Muitas vezes, porém, acontece de esse pai ser ausente, ou a relação da menina com esse pai não ser uma relação legal. Nesse caso, o que acontece muitas vezes, é que ela se veste de uma armadura de amazona e vai à luta. E ela vai desenvolver e vai conquistar e vai desbravar o mundo. Outra coisa que acontece aqui e pode prejudicar ainda mais, é que na adolescência, no momento que a menina começa a deixar de ser menina e se tornar mulher, e o seu corpo começa a expressar isso, toda a sua feminilidade, a sua sexualidade existe uma trava com o pai. E a relação começa a se tornar muito intelectualizada. e a relação dela com esse modelo masculino começa a ficar muito intelectualizada e isso faz com que ela se afaste ainda mais dos seus sentimentos, ainda mais do seu corpo. Bom, é isso que muitas vezes acontece com a menina. E aí ela vai à luta. Ela vai tentar vencer o mundo. Lembra? Nesse caso, separada do feminino e abraçando o masculino de uma forma muito forte. O que ela vai tentar fazer nesse momento aqui? Ela vai buscar o sucesso. Ela vai desenvolver sua personalidade. Ela vai enfrentar os desafios. Ela vai fazer tudo o que é necessário. Só que ela é uma mulher. Ela não é igual ao irmão dela, o outro é um menino. E por ser uma mulher, ela tem que enfrentar alguns dragões específicos nesse caminho, que são alguns mitos. Eu estou citando aqui três deles. Um mito é o mito da dependência. O outro mito é o mito da inferioridade. E o outro é do amor romântico. Vejam como eu estou falando para vocês. São mitos, mas muitas vezes presentes. Vamos ver quem consegue se identificar com qualquer um desses três mitos. Não precisa levantar a mão. Faça a reflexão interna, tá bom? Mito da dependência. O que é isso? Sabe aquela coisa de eu preciso fazer tudo para o meu marido estar bem? Ah, legal. Aí eu preciso fazer as coisas para os meus filhos estarem bem? Ah, legal. Aí eu preciso fazer as coisas para a minha mãe estar bem? Ah, legal. Aí eu preciso fazer as coisas no trabalho para o meu chefe estar bem? Ah, legal. E você, hein? Não, não, não. Eu não. Eu não. Primeiro eu preciso ver se as outras pessoas que estão na minha volta estão bem. E todas têm que estar bem. Depois que todas estiverem bem, aí tá bom. Alguém se identifica com esse mito? Pois é. O segundo mito é o mito da inferioridade. Ainda, e a gente não pode negar, é aquela história que diz assim, a mulher vale menos que o homem. Esse é um mito super recente. A gente acabou de discutir isso na última eleição. Eu valho menos. Então eu tenho que provar para todo mundo que eu sou melhor. Se eu tô numa câmara de vereadores aqui da cidade de Campo Grande e tem 28 homens e duas mulheres, as duas melhores vereadoras vão ser nós duas. Eu vou provar para todo mundo que a gente é capaz. É um outro mito que a mulher tem que percorrer para tentar ter sucesso, mesmo que um outro menino não vá se preocupar com isso. O terceiro mito é o mito do amor romântico. Que mito é esse? Esse é aquele mito do seguinte, sabe? Olha, se aquele cara gostar de mim e a gente se casar, ou se eu conseguir aquele emprego, ou se eu conseguir esse diploma, ou se eu me mudar para aquela cidade, ou se qualquer uma dessas coisas acontecer, pronto, minha vida tá arrumada. Eu não preciso me preocupar com mais nada. Eu conquistei. Então, é um mito que fala muito do se eu me associar com alguma coisa, essa coisa que eu tô me associando vai cuidar de mim. Eu não preciso mais se preocupar, eu posso ser passivo. Então, na luta pelo sucesso, na luta pela batalha, aquela menina que separou do feminino e abraçou o masculino tem que enfrentar isso tudo. E se enfrenta de uma maneira muito bacana e consegue. Peraí. Quem comprou e leu essa revista? Tá nas bancas. É a revista desse ano da Forbes. São as mulheres mais poderosas do Brasil. Tem três que eu posso citar que vocês vão reconhecer, outras talvez não. Tá aqui a Marta. Tá aqui a Ivete Sangalo. Tá aqui a Rosa Verbe. Mulheres que chegaram lá, que conseguiram. Esse evento aqui é uma prova disso, de sucesso. Ele não estaria acontecendo, esse evento. Há 40 anos atrás estaria. Na geração, talvez, nem antes disso até, né? Não tá, mas tá aqui. Por mais que tivessem todas essas dificuldades, a gente conseguiu. O que que acontece depois desse estágio? A mulher foi lá, conseguiu, venceu. A gente chega no quarto estágio. Lembra? A gente passou pela separação do feminino, a gente veio pra identificação com o masculino e teve toda a luta pra conquistar o sucesso e, obviamente, chega a ser o sucesso. E o sucesso, conforme definido, por uma sociedade ainda dominada por valores masculinos. O mundo dos negócios ainda é dominado. Tanto é que é o que a gente conversou muito aqui na palestra sobre política. Quantos porcentos de mulheres são vereadoras, são deputadas? Quantos porcentos estão nos cargos mais altos de empresas? A regra do jogo ainda é muito masculina. Então, muitas mulheres conseguem e chegam lá. E quando chegam lá, pra algumas delas acontece um problema. Ela conquistou tudo. Tem o júbilo. Tem aquela cesto de realização completa, como qualquer homem e mulher que chegou lá e conquistou, se sente super feliz. Mas tem alguma coisa que não está certa. Tem alguma coisa que ela percebe, Poxa, eu conquistei isso tudo. Achei que estaria super feliz. Estou orgulhosa de mim mesmo. Mas tem alguma coisa aqui faltando. E aí que a gente entra no quinto estágio da jornada, que a Maureen Mordock chama de Despertando os Sentimentos de Aridez Espiritual. Basicamente, isso quer dizer que tem alguma coisa errada e eu não sei o que é. Pra ilustrar esse estágio, eu trouxe a cena, uma das últimas cenas desse filme, do Diabo Veste Prada. Quem assistiu esse filme? Com a magnífica Mael Streep. É a minha atriz favorita disparada. Mas, além dela, tem uma outra atriz que estava muito jovem, um dos primeiros filmes de sucesso dela aqui, que foi a Anne Hathaway. E as duas estão no carro. Elas acabaram de sair de um evento onde a mais nova, que é Anne Hathaway, está chocada. Porque, pra Miranda conquistar o que ela conquistou, ela teve que dar um... Chega pra lá, ela realmente puxou o tapete, sacaneou um cara que esteve com ela durante tantos anos. Um fiel escudeiro, um fiel aliado. E a Anne está ali pensando, meu, que absurdo. Mas a Anne, nesse momento, conquistou. Ela fez toda a jornada e ela chegou no sucesso. e as duas estão no carro conversando. E é o momento, justamente, onde a Miranda reconhece que a Anne chegou lá. Vamos ver o que acontece nessa cena. Mas eu fiquei muito, muito impressionada como realmente tentou me avisar. Nunca achei que diria isso, Andrea. Mas eu vejo... Vejo muito de mim em você. Você pode ver além do que as pessoas querem. O que precisam. E você pode escolher. Eu não acho que eu sou assim. Eu não... Eu não poderia fazer o que você fez com o Nigel, Miranda. Eu não faria isso. Mas você já fez... Com a Emily. Mas aquilo... Não, eu... não. Foi diferente. Eu não tive escolha. Não, não. Você escolheu. Escolheu seguir em frente. Se quiser essa vida, essas escolhas são necessárias. Mas e se... E se eu não quiser isso? E se eu não quiser viver como você viu? Não seja ridícula, Andrea. Todo mundo quer isso. Todos querem ser como somos. Todos querem ser como somos. Esse é o momento. Quem viu o filme sabe o que acontece logo depois dessa cena, não sabe? Ela olha e fala... Pô, peraí. O preço do sucesso é eu passar a perna nas minhas amigas? O preço do sucesso é eu ser desse jeito como a Miranda? Tem uma coisa errada aqui. Acho que não é isso que eu quero pra mim, não. E olha que ela lutou e comeu o pão que diabo amassou pra chegar onde ela chegou. Nesse estágio, é o estágio onde a pessoa percebe que chegou em todas as metas. Ela tem orgulho daquilo, mas ela sente que alguma coisa errada tá faltando. Ela não tá em sincronia com ela mesma. Muitas vezes esse vazio que bate é tão forte que a pessoa parte pra algumas, né, pra construir alguns vícios, né, extremamente valéticos pra sua própria saúde, pra sua própria existência, mas pra tentar ocupar aquele vazio. Né, porque existe e ele é muito real. É aquele momento que a pessoa para e pensa, poxa, o que aconteceu comigo? O meu rio de criatividade, ele acabou, zerou, não sei mais o que fazer. É um momento extremamente dolorido pra quem passa, tá? Ele é tão dolorido que lembra que eu falei que o aspecto feminino e masculino existiam em homens e mulheres? Pois é, esse daqui é o início da crise de meia idade nos homens. É exatamente isso aqui que acontece, tá? Do mesmo jeito. É aqui que a pessoa, por mais que ela esteja sentindo dor, é o primeiro momento em que ela para e fala, opa, tem alguma coisa errada comigo, o que que tá faltando? E ela olha pra dentro dela pela primeira vez e para pra se questionar e se perguntar o que é que tá acontecendo de errado com ela. Se isso acontece, a gente vai pro sexto estágio, que é a iniciação e a descida a Deusa. Muitas vezes esse estágio é o momento, lembra? Eu percebi que alguma coisa tava errada e eu preciso me fechar em mim mesmo pra descobrir o que que é. Muitas mulheres nesse momento passam por momentos de depressão. É o que a gente chama de um isolamento voluntário. Eu me isolo do mundo. É notório, existe o caso de muitas empreendedoras que chegando nesse momento conquistaram, montaram a empresa, sentindo esse vazio e falaram, pô, mas não é isso que eu quero fazer. E para, eu preciso de um tempo pra entender o que que tá acontecendo comigo. E o que que acontece depois desse tempo? Depois desse pensamento, depois dessa descida? A ficha que cai é que tá faltando o que? A conexão com aquele feminino que lá atrás eu abandonei. A ficha que cai é o seguinte, peraí, eu conquistei isso tudo, mas o que que aconteceu com os sonhos daquela galera? Uma garotinha de oito anos de idade, de nove anos de idade. Aqueles sonhos que eu tinha, que eram tão bonitos que eu acabei jogando fora. Tem, era uma propaganda que a gente tinha também, eu lembro na época de Dove que a gente fazia, que mostrava várias meninas, não sei se vocês lembram dessa propaganda, se vocês procuraram no YouTube, vocês vão achar. Oito, oito, nove anos de idade, felizes, cantando, pulando, fazendo todas aquelas coisas engraçadas. E aí depois mostra essas mulheres adultas, e cadê aquela graça? Cadê aquela alegria? Foi-se embora. A primeira parte da jornada, que foi aquela jornada de conquistar o sucesso, ela foi toda muito intelectual, lembra muitos aspectos masculinos. A segunda etapa da jornada, ela é coração, ela é alma, ela é o reencontrar dos sentimentos. Significa parar e perguntar, o que que é ser uma mulher nesse mundo hoje? Todo esse estágio diz sobre um desejo, bate um desejo muito forte de reconectar com aquele feminino que por algum motivo eu abandonei e deixei de lado. E é nessa hora que a heroína se pergunta, né? Como é que agora eu vou me nutrir, vou me alimentar e vou me estimular para resgatar esse feminino? E para muitas mulheres bate um desejo muito forte de estar na natureza, né? De viajar, de estar em contato com a natureza, ou de mexer com a terra, cavucar na terra. Ou seja, é quase aquele momento que ela está em paz, sem distrações, ela pode escutar o próprio ritmo do seu corpo, né? E escutar os ciclos do seu próprio corpo e começar a entender a sua sexualidade de uma outra forma, né? É aqui nesse momento de paz e sossego onde ela está escutando para ela que bate um desejo muito forte e real de voltar a escutar a sua própria intuição. Aquela mulher interna sábia, que sempre esteve lá tentando falar, mas a gente não ouvia. Por quê? Porque os valores masculinos eram muito fortes e eles rejeitavam escutar isso daí. Eles já partiam para a ação para resolver, para agir, para fazer acontecer e não dava tempo de a gente escutar os nossos sentimentos, né? É aquilo que eu falei antes na palestra. Até os nove anos eu era uma certa pessoa, eu tinha certos sonhos, mas depois eu fui atrás das minhas conquistas e fui batalhar e eu perdi parte de mim mesmo. Então, a grande questão desse sétimo estágio é o seguinte, Caramba, como é que eu faço para recuperar isso daí que eu perdi? E aqui entra uma grande reavaliação de valores, né? E, obviamente, nesse momento a mulher recebe uma ajuda muito importante de outras mulheres, que são modelos desse feminino. Lembra que lá atrás ela foi atrás de homens para entender qual era o modelo daqueles valores masculinos? Aqui é o contrário, aqui ela vai atrás de mulheres que representam muito bem aqueles valores femininos. E quando ela faz isso, cai a ficha de que tem uma relação em particular que ela tem que reparar, né? E que muitas vezes foi o que deu início à jornada. E esse é o tema do oitavo estágio, que é curando a separação mãe-filha, né? Lembra que lá atrás eu falei que muitas vezes o início da jornada e a rejeição de valores femininos tem a ver com a menina não querer ser a mãe? Pois é, né? É disso que esse estágio fala. Para ilustrar esse estágio, eu trouxe a cena de um filme chamado Sexta-feira Muito Louco da Disney. Esse filme, se você tem uma ideia, fala justamente dessa relação de mãe-filha, é um clássico. E ele já foi filmado três vezes, em 76, 2003 e o ano passado, em 2018. Eu trago um pedaço do filme 2003 porque eu adoro a Jamie Lee Curtis, que faz o papel da mãe, né? A atriz e também tem a Lindsay Lohan fazendo o papel da filha. E o que acontece nesse filme? É um filme clássico de onde filha e mãe não se entendem, uma não consegue entender a outra, elas brigam, brigam o tempo todo, etc. Mas aí, né? Um passo de mágica de Hollywood dá um trovão, um raio e elas trocam de corpo, né? E elas têm que viver um dia inteiro a mãe no corpo da filha e a filha no corpo da mãe, sentindo e vivendo as experiências uma da outra. E aí, óbvio, ao longo desse dia, uma consegue entender muito melhor a outra e entra em paz com a outra. E no final do filme a coisa desinverte, elas se aceitam. E essa cena que eu vou mostrar agora é justamente essa reconciliação entre mãe e filha. Vamos ver? Obrigada por tudo. Eu te amo. Também te amo. Olha. Vai. Vai. Do que a gente está falando aqui nesse estágio? Tem três partes aqui, mas talvez a mais importante seja a primeira, que é a da aceitação. Pode existir aqui nesse momento, principalmente se foi uma relação ruim entre mãe e filha lá atrás, que trouxe a menina nessa jornada, pode existir um trabalho de querer curar aquela relação com a mãe, esteja ela viva ou não. Ou seja, aqui é um trabalho de a mulher aceitar a mãe pelo que ela era naquele momento da história. Se você quiser um exemplo disso para tentar entender, se você for da minha geração e estiver na casa dos 40, você teve mãe que de repente casou ali na década de 60, 70. E tem umas três séries atuais que você pode ver na televisão que falam um pouco do que era mulher naquela época. Uma delas é a série Mad Men, que fala aí de mulheres com homens na década de 60 em Nova York, em agências de publicidade, qual era o papel completamente relegado das mulheres. Outra, também da mesma época e também em Nova York, que está no Amazon Prime Video, que é a fabulosa Miss Daisy. A atriz ganhou o Globo de Ouro nos dois últimos anos. Fantástica essa série, mostra muito isso, o que era a vida da mulher que de repente se separa e como é que ela era vista com preconceito, etc. E por último, você pode ver a série Perdidos no Espaço, mas aí não estou falando da versão atual. Pega aquela lá de trás ainda de preto e branco e entende ali como é que era a vida e o papel da doutora Maureen, que era a mãe da família e das filhas ali. Olha, eu juro que ao olhar essas séries, as três, me dá um nervoso incrível de ver o que era o papel da mulher naquela época. Mas quando você começa a ver e pensar, poxa, mas isso daí era a época que a minha mãe viveu, esses eram os estímulos, isso era o que era esperado dela. E aí a gente começa a se perguntar, pô, mas se eu fosse uma mulher como a minha mãe naquela época, naquele contexto, será que não teria sido igual? Será que não teria sido parecida? E é justamente isso que eu quero dizer de a gente aceitar a mãe naquele momento histórico e aí a gente acalma. E na hora que acalma, você consegue se reidentificar e recuperar aqueles valores femininos, de novo, eu estou falando de arquéticos, que você se afastou lá atrás, que é de você reconectar a sua conexão emocional, a sua capacidade de empatia, aquela compaixão feroz pelos outros, um grande senso de discernimento e de contenção. Essa é uma fase de um grande aprendizado, onde a mulher vai aprender a ser ao invés de fazer. Ela vai aprender a aceitar, a partir do momento que ela aceita a mãe e reidentifica com esses valores femininos, ela aprende a simplesmente estar feliz com o que ela é, ao invés de estar feliz com o que ela faz, acontece, realiza, etc. E essa é a grande lição desse estágio. Quando a gente acaba esse estágio, então, a gente vai para o penúltimo da jornada, extremamente importante, que também é um processo de cura. Só que aqui, no caso, é a cura com o masculino ferido. Lembra lá atrás, em algum momento da jornada, já no meio, a gente falou, peraí, esse masculino aqui não está me ajudando, eu preciso ir atrás do feminino. Mas esse é o momento onde você precisa recuperar ou curar esse masculino que for ferido dentro de você. Para mostrar um pouco disso, ou dar uma introdução nesse estágio, eu vou mostrar a cena final do filme da Mulher Maravilha, quem viu vai lembrar, que é o momento que, depois que ela fez e aconteceu e conseguiu derrotar o deus Alice, se eu não me engano, no caminho, ela acabou perdendo o amor da vida dela, que acaba se suicidando no filme. E esse aqui é o momento de reflexão que ela tem. Aquele namorado foi o primeiro homem que realmente fez parte da vida dela. E é isso daqui um pouco que vocês vão ver que ela fala na história. Tem um pouco desse resgate com esse masculino dentro dela. . . . . . . . Amém. Amém. Eu já quis salvar o mundo. Acabar com a guerra e levar paz à humanidade. Mas hoje eu vejo que a escuridão existe em meio à luz. Entendi que dentro de cada pessoa, ambas podem existir. Cada um tem que fazer a sua escolha. É algo que nenhum herói pode mudar. E agora eu sei que só o amor pode salvar o mundo. Escolhi ficar, lutar e me doar. Para Bruce Wayne, fotografia. Por um mundo que está por vir. Obrigada por tê-lo trazido de volta para mim. Esta é a minha missão agora. E para sempre. A gente não descarta alguma coisa que aprendeu na jornada. Existe uma série de valores masculinos que foram desenvolvidos que são super importantes na vida. Mas aqui existe um momento de reflexão e readequação. Aqui existe um momento de dizer o seguinte. Poxa, o que daquele masculino que eu usei me fez mal? Porque eu usei de forma exagerada. O que foram aquelas coisas que fizeram que eu não me respeitasse? O que foram aquelas coisas que me fizeram não dizer não para nada? O que foram aquelas coisas que fizeram eu ir além dos meus limites quando eu não deveria ir além? O que foram aquelas coisas do masculino que me ferraram? Opa, perdão. E aí existe todo um espaço de entender quais são as coisas que tem que moderar. E abrir espaço para cultivar dentro de si os valores masculinos positivos. Quais são eles? Se proteger, de se proteger, de prover para si mesmo, de desenvolver a capacidade de dizer não. É incrível, mas isso é muito forte. Seguir até o fim, de se apoiar, de olhar para todas as possibilidades. Desenvolver uma ponte saudável entre as imagens e os sonhos. É aquela capacidade que existe de a gente desenvolver aquela voz masculina interior, aquele pai sábio, aquele pai interno. Ou seja, de eu desenvolver compaixão por mim mesmo. Eu não preciso que alguém me dê isso. Eu tenho comigo mesmo. E ao fazer isso daí, eu sei me apoiar, eu sei me acolher e eu sei me proteger. No fundo, o que a heroína nesse momento consegue entender e consegue curar é uma frase dita por uma outra autora no outro livro, que é o Herói Interior, que é a Carol Pearson, que ela fala o seguinte. É tarefa da heroína iluminar o mundo amando. A começar por ela mesma. Porque se ela não se ama, como é que ela vai amar o mundo? Porque é difícil. E é essa aqui a sacada desse estágio. Quando isso acontece, a nossa heroína está pronta para o último estágio da jornada, que é o mais bonito, eu acho. Que é o estágio da integração entre o feminino e o masculino. Quem viu o filme da Valente sabe e viu, lembra no final, aparece ela e a mãe cavalgando, realizando uma atividade que uma princesa não faria, quem dirá, uma rainha, mas está integrada. No filme, existe uma simbologia. Tudo que tem a ver com o tapete, com a tecelagem, com o tricô, é visto como feminino. E a coisa do arco e flecha da guerreira é vista como masculino. O que a Valente consegue no final do filme é integrar as duas coisas dentro de si mesma. E é disso daqui que esse último estágio fala. É o momento onde a mulher se lembra da sua real natureza e se aceita como ela é. Ela não joga fora o que ela aprendeu na jogada. Não é uma questão agora de vamos inverter. Se lá atrás eu joguei fora o feminino e desenvolvi o masculino, agora eu percebi que faltou o feminino, então eu vou abraçar o feminino e dane-se o masculino. Não, 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 não é isso. Aqui é o seguinte, o importante aqui é encontrar o equilíbrio entre esse masculino e esse feminino. Porque à medida que você desenvolve uma consciência feminina forte, você vai precisar da consciência masculina do mesmo jeito para que você tenha voz no mundo. É um momento de integração de todos os aspectos da própria natureza. E ao fazer isso, os dois lados ficam desenvolvidos e a nossa heroína está pronta para viver uma vida plena. Esse é o fecho da jornada da heroína. Essa é a grande transformação que acontece. E foi por isso que a doutora Maureen Murdoch criou esse modelo. Porque ela falou, olha, a história não acaba só quando a gente conquista o sucesso. Ela acaba, na verdade, quando a gente resgata os dois lados dentro da gente. E a gente começa a viver uma vida plena. Quando eu resolvi fazer a minha transição de carreira, eu fiz exatamente por esse motivo. Eu percorri a jornada da heroína. Por quê? Porque só ter sucesso e conquistar as coisas não era suficiente. Eu queria ajudar as pessoas a se desenvolver. Eu queria ajudar as pessoas a terem sucesso, mas terem equilíbrio de vida, poderem construir uma família, poder ter sucesso em todos os aspectos, poder se amar. Isso que eu queria fazer. Hoje foi uma apresentação rápida, mas daqui a dois meses eu volto em Campo Grande. E aí eu vou fazer a imersão completa, que é o que eu costumo fazer em São Paulo. São dois dias. Um todo voltado à jornada do herói e o segundo todo voltado à jornada da heroína. É um dia onde as pessoas que participam desses workshops, elas têm a possibilidade de criar um protagonista. Elas criam uma personagem, elas criam uma história. Não é à toa que eu mostrei tantos filmes para vocês aqui. E ao criar isso daí, o grupo consegue fazer o quê? Viver aquele personagem. E cada estágio que vai acontecendo. Às vezes você tem a chance de ser o protagonista, tomar as decisões por ele, às vezes você participa das cenas. Mas à medida que isso vai acontecendo, você vai percebendo o que aquilo fala com a sua própria vida. E ao fazer essa conexão, você começa a ter uma série de insights. É muito comum, e o que as pessoas me falam no final do primeiro dia, elas dizem, caramba, isso aqui me transformou. Eu estou aberto a entender e a viver novas possibilidades. Isso é no final do dia da jornada do herói. No final do dia da jornada heroína, o que as pessoas me falam é lá, agora eu entendi, na pele, no osso, que eu posso viver uma vida mais plena do que eu vinha vivido. São as duas grandes coisas mágicas que acontecem ao longo desses dois dias de imersão. Essa imersão vai estar acontecendo no dia 24 e 25 de maio, aqui no Novo Hotel, em Campo Grande. E esse link que eu deixei para vocês embaixo na apresentação é onde vocês vão ter acesso às informações que vocês quiserem participar desse evento. Nesse link tem as duas primeiras aulas do curso da jornada do herói, gratuito para vocês, e tem as informações se vocês quiserem participar da imersão. Como a gente está num evento tão especial, eu fiz um belo desconto para quem se cadastrar nesse fim de semana do evento. Então, quem tiver interesse e quiser saber um pouco mais, entra lá. E todas as informações vão estar lá e vocês vão poder participar disso daí. Eu sou suspeito de falar porque eu me realizo muito nesses dias, muito gostoso. Foi um prazer enorme estar com vocês, pessoal. Eu espero que cada heroína que esteja aqui possa seguir na sua jornada. É recompensante.